E aí galera, tudo bem? Eu vou deixar uma dica aqui rapidinho deste site que eu estou usando, achei ele muito interessante. Eu vou deixar o link dele aí no grupo, que é pra você criar paletas de cores. Eu precisei, nesse trabalho aqui recentemente, fazer vários ambientes, né, com combinações de cores que estejam em harmonia. E eu tive aprovação de 99% das imagens, já no primeiro tiro com o cliente, não precisou fazer quase que ajuste nenhum nessas imagens, porque ficou com cores bem harmônicas. E o que eu fiz? Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer este ambiente aqui, e a minha parede tem que ser amarela. E eu quero saber quais cores eu tenho que usar nos outros elementos da cena pra combinar com o meu amarelo. O que eu fiz? Eu vim aqui no Google e botei, é, tipo, ambiente, parede amarela. Que aí o Google vai me dar uma lista de vários ambientes. E aí eu vou escolher algum ambiente aqui que tenha, que tenha algumas cores que me agradam. É, deixa eu ver aqui, por exemplo, é, vou botar, não, esse aqui não está. Com a parede amarela, mas, é, acho que esse aqui serve. Então eu vou pegar, vou salvar essa imagem aqui no meu computador. Vou salvar lá. E vou carregar essa imagem aqui no site, upload files. E aí o que o site vai fazer? Ele vai criar pra mim uma palheta de cores com cores dominantes. Eu posso aumentar aqui até 10 cores. E ele vai me dar 10 cores dominantes que existem nessa imagem. Então, como a cena, a cor predominante é a cor amarela, e o ambiente já foi planejado pra, com cores que combinem com o amarelo, ele já vai me dar cores que combinem. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, tirar um print, destas cores aqui. E salvar, e salvar essa palheta de cores aqui no meu computador. Então agora lá no Max, eu vou pegar, vou carregar aqui, eu vou abrir o mapa comum, bitmap. E vou abrir aqui a palheta de cores que foi criada. Beleza, vou deixar ela quietinha aqui, pois ela vai ser minha referência. Então eu vou pegar agora aqui a minha parede, né? Pode ficar um pouco lento aqui, porque eu estou gravando a aula, né? Então vamos lá. Vou pegar aqui e vou botar ela na cor amarela. Tipo, vou botar essa cor aqui, por exemplo. Mais ou menos isso. Beleza. Então eu tenho agora todas essas outras cores aqui, que eu posso pegar, tipo, sei lá, vou pegar aqui o material aqui dessa poltrona. Se bem que nessa cena aqui, nessa palheta aqui, já ficou com bastante cores neutras, né? Como eu estou usando aqui o F-Storm, eu coloquei o que seria um Color Correct, que ele está saindo pro Fall Off. Então eu vou pegar essa cola correta aqui e vou alterar a cor do tecido ali da poltrona. Vou colocar aqui que seja uma cor mais escura assim. E aí eu posso controlar aqui a força disso. Eu vou mudar o chão aqui também. Como eu tenho aqui na minha palheta de cores, algumas cores escuras, eu acredito que um chão escuro vai ficar legal. Deixa eu carregar aqui um bitmap. Legal. Esse aqui está ficando interessante. Eu vou tirar um pouco da cor dele aqui. Com outro Color Correction aqui, né? Para manter ele bem preto mesmo. Eu não quero ele marrom como está aqui, não. Isso aqui, tá? Só para falar, isso aqui seria o equivalente ao V-Ray Multi-Texture. Eu acho desnecessário hoje usar o Multi-Testure, o plugin, porque o V-Ray, tanto quanto o V-Ray como o F-Storm, já tem esse mapa que você cria variações de texturas com submateriais. E isso vai direto na difusa. Então qualquer alteração que você fizer aqui de reflexo, ele já vai alterar em todos os mapas. Beleza? Deixa eu escurecer um pouco mais. Tirar aqui a saturação aqui. Para ficar preto. E vou escurecer um pouco mais aqui essa textura aqui. Beleza? Uma cor predominante aqui também na paleta é o branco. Então eu vou alterar esse baju aqui para branco. Que eu acho que vai ficar bem maneiro. Está um pouco lento aqui porque eu estou gravando junto, né? Beleza. Essa cadeira aqui não ficou boa, né? Deixa eu mexer nela de novo. Acho que o branco vai ficar para casar direito. Legal. Vou esperar aqui terminar, dar uma limpada aqui. Já volto. Então limpou aqui. E aí você pode ver que fica uma combinação de cores bem interessante. É isso. Esse site aí. Facilita muito a nossa vida. Valeu? Valeu. Um abraço.